Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Feijão com Arroz, onde você encontra as receitas mais rápidas, fáceis e deliciosas da internet. Nossa receita de hoje é uma delícia, muito procurada nos bares e restaurantes do nosso país. É uma caipirinha de maracujá. Para fazer a nossa caipirinha de maracujá, nós vamos precisar de um maracujá grandão, gelo, açúcar refinado e vodka ou saquê também. Aqui eu estou fazendo com vodka, mas se você preferir fazer ela com saquê, a receita é a mesma e a medida é a mesma também. Vamos começar? Tirando a polpa do maracujá. Colocando aqui na coqueteleira. O maracujá faz um pouquinho de sujeira mesmo, é normal, hein? Uma dica, se você for fazer a caipirinha de maracujá para muita gente, mistura um pouco de suco, aquele suco solúvel, aquele de garrafinha, que ele rende muito mais e fica bem mais barato, viu? Fica ótima também. Colocamos o maracujá. Vamos colocar duas colheres de sopa de açúcar refinado. gelo. 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 Bastante gelo, porque toda a caipirinha é gostosa, bem geladinha. E duas doses de vodka, ou saquê. fechamos a coqueteleira. Fechamos a coqueteleira e... Pronto. Tá prontinha. A nossa caipirinha de maracujá. Olha que delícia. Perfeita, gente. Perfeita. É um drink muito saboroso, viu? Pode fazer aí na sua casa, que você vai adorar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo de hoje. Amanhã a gente está de volta com mais uma receita rápida, fácil e deliciosa. Se estiver gostando, dá uma forcinha, se inscreve no nosso canal, deixa um like e fiquem com Deus. Amanhã a gente está de volta. Pessoal, você vai adorar. A CIDADE NO BRASIL